Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal. Uma semana triste para os amantes de história em quadrinhos, independentemente de gostar de DC, Marvel. Enfim, o velhinho Stan Lee faleceu com seus 95 anos e deixou um legado muito grande, uma legião grande de fãs. Eu mesmo comecei a ler história em quadrinhos com Homem-Aranha. Eu sempre comento aqui da minha avó, comecei lendo Homem-Aranha naquelas banquinhas ordinárias, né? Aquelas banquinhas de jogo do bicho, onde tinha lá uns gibis velhos e tal. O primeiro gibi de super-herói foi minha avó que comprou e eu lembro que eu comprei um. Coincidentemente tinha sequência lá e dá uma saudade enorme, né? Então, bom, mas a verdade é que Stan Lee morreu e deixou um legado enorme, né? Você vê, hoje mesmo o universo cinematográfico está baseado tudo nas ideias dele e do Kirby. Então, é triste, triste, porém a vida continua. Eu estou passando por uma, curiosamente, assim como outras pessoas, estou passando por uma crise de meia-idade, né? Meu problema não é envelhecer, quer dizer, fico triste de envelhecer, mas pior que envelhecer é ver os outros envelhecerem. Porque as pessoas vão morrendo, as pessoas vão ficando piores, né? Me dá uma tristeza danada quando eu vejo aqueles vídeos no YouTube dos atores no filme e como estão hoje. Puts, aquilo, pior de tudo é ver as pessoas... Porque você se olha todo dia no espelho e você não percebe o quanto você está envelhecendo. Mas quando você encontra as pessoas aí, você percebe, né? Especialmente quando você vê seus ídolos envelhecerem. Você vê, eu gosto de Kiss, gosto de ouvir muito Guns quando era moleque. Então, hoje eu vejo esses caras com a voz ferrada, bom jovem, velhos. Dá uma tristeza enorme, né? Então, talvez o colecionismo tenha a ver com isso também, né? Pelo menos no meu caso, é de fazer um legado. Mas não um legado para os outros, é um legado para mim mesmo, né? É um registro de memória. É não deixar o passado embora. É você ficar amarrado ali ao passado. Por isso que os caras mais conservadores não gostam do remake, não gostam de reboot, essas coisas todas. O prequel. Porque mexe com aquilo, mexe com a nossa memória, né? Então, a gente fica amarrado ao passado. E a coleção, eu acho, tem muito a ver desse negócio da gente não deixar o passado embora. O nosso passado, né? A gente acaba pegando os personagens e adotando para nós mesmos, né? O fã acha que o personagem é dele. Então, é complicado. Paciência, as coisas vão. Espero que novos gênios, assim como eles, surgem. Eu sou um pouco cético para isso. Acho que não, mas espero que sim. Quero mostrar uma coisa muito bacana que tem a ver com nostalgia. E com amizades também. Que eu sempre digo aqui no canal que amizade, independentemente do hobby, independentemente do assunto em comum, te levam longe. Paulo Bach, amigo e customizador. Ele já tinha feito o trono do esqueleto. Que já tinha mostrado aqui num vídeo, lá atrás. Não deve ser difícil encontrá-lo. E dessa vez, ele também, sem aviso prévio, me fez a mesa da montanha da serpente. Que legal, hein? Eu não sei, me falta espaço. Agora eu estou... Além dos bonecos, tem a mobília ainda, né? Olha que legal. Eu vou tirar as figuras aqui da frente. Já que a gente já começou o vídeo. Vem aqui, você fica aqui. Olha que legal. Que é a mesinha. Cheia de detalhes. Cheio de... Coisinha muito parecida com o que a gente vê no desenho animado. E aí agora vem a cereja do bolo. A questão não é só ter a mesinha, só. Mas ele fez um sisteminha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Ainda não estou bom nisso aqui. Mas se você bate na bundinha da mesa... Ela acende. Olha que legal. Olha que bacana. Legal, né? Ainda não peguei a manha para acender, mas... De qualquer maneira fica no expositor. Mas ele não queria nada com bateria, com tomada. E ele fez isso aqui, você vê... Com isopor. Então, super leve. Super fácil de manusear. E se você der uma batidinha... Acende. Aqui, ó. Legal, né? Então agora o meu esqueleto e a turma da montanha da serpente tem... A cadeirinha e tem uma mesa ainda. Espero que a gente se encontre em breve aí num próximo vídeo. Tem coisas da NECA que chegaram. Mas semana está corrida para gravar. Espero que a gente retome isso em breve. Agora temos comunidade no YouTube, hein? Se vocês quiserem lá, acho que a gente vai fazer umas postagens lá. Vai ser bacana. Até mais. Tchau, tchau.